E esse é o quadro, meu programa, minhas regras. Eu quero que você responda mexendo o mínimo possível na sua boca. Assim. Agora, com os lábios grudados. Ai, meu Deus. Agora, sem pescoço. Dicas, como um réptil. Bruninha. Quinta, estreia Lady Night, depois do BBB. Com certeza. Na Globo. Vem aí, diversão. É a Globo, sempre em movimento.